Então, Fernando, eu não posso deixar de agradecer as pessoas que tiveram aqui envolvidas nesse trabalho. Primeiro, da conquista das caixas. Tem um menino que trabalha na SERB, ele chamado Ramírez. Esse rapaz é um cara de Deus, né? Porque é uma pessoa que desde o primeiro momento que nós viemos trabalhando com a SERB, com o Estado, para esse projeto chegar aqui, que esse rapaz tem comprometido no trabalho que ele faz e muito bem feito. Então, dessa vez, para ele nos atender, para essas caixas chegarem aqui, foi intermédio dele. Então, não posso deixar de agradecer ele. Tem outro menino também que trabalha na SERB, chamado Clema Sul, que a gente chama muito o apelido de Clema. Esse cara, essas são as pessoas que eles vieram da Nata. São pessoas, realmente, que a gente sabe que são comprometidos com os projetos que a gente tem buscado. Eu sei que tem comunidades que estão trabalhando aí, eu tenho certeza que não vai falar diferente, porque são os caras que têm boa vontade. E, para essas caixas chegarem aqui, até nesse patamar que você está vendo ali, que de qualquer forma é uma plataforma perigosa, foi intermédio dele. Tanto do Ramírez, quanto também do Clema Sul. Mas, mais o Ramírez, porque é mais a área dele. O Clema é mais no sentido de vir analisar se aonde realmente, se a comunidade tem necessidade para implantar o posto. Então, eles têm visitado isso aqui sempre. E os atores que subiram ali. Para mim, eu acho que a gente tem que mais parabenizar eles e frisar e agradecer. E também, fazer o que mais? Contribuir, né? Pessoa da comunidade. Exatamente. A gente tem um menino que a SERB trouxe. Esse cara também é um cara que nós adotamos. Ele tem o apelido de Jô. Esse cara, é ele que tem subido ali. É ele que foi ali e chamou as pessoas. Me dá o braço que eu estou com vocês. E implantou e está aí funcionando. Então, é uma pessoa que eu tenho certeza para você que a gente não pode deixar de esquecer. de uma pessoa como essa. E os daqui, eu posso falar que o próprio irmão meu, não estou puxando a sardinha, mas são pessoas que, onde eu estiver, se eu não estiver presente aqui, a gente conta com eles. A gente conta com meus pais, principalmente minha mãe e meu pai. Que é onde que eles entram. Eles entram no sentido de que contribui com a alimentação, que eles contribuíram, inclusive, para se fazer a isso ali estar dessa forma. Então, eu digo para vocês que a gente não tem hoje que não tem que agradecer todas as pessoas que foram envolvidas. Eu vou falar nomes e eu tenho certeza que não vou esquecer. Aqui nós temos Tuquinha, que contribuiu de subir ali. Seu Valdemar, que é nosso vizinho também, que contribuiu ali. O menino que ajudou, os outros que ajudaram cá embaixo. Tem um menino que tem apelido de Nego, que a gente chama ele Nego de Lia. A gente também tem o próprio menino que chegou aqui, P. A gente tem também Ido, que a gente tem apelido de Ido, mas o nome dele é Arnaildo. Nós temos o Natalício, né? E temos essas pessoas todas, que o menino que tem o apelido de Baé, esses meninos todos, esteve envolvido de ter levantado aqui com a corda, tem que puxar essa tampa até lá em cima, não é brincadeira, certo? E assim a gente pode ter a certeza que o benefício está concretizado. E eu digo para vocês que esse benefício é um benefício que a gente tem que ser muito grato pelas pessoas e grato a Deus. Muito obrigado. Obrigado.